E aí, amigos, tudo suave? Começando mais um podcast aqui no canal Passa a Hora, é o podcast Passa a Ideia, né? A gente passa a ideia com vários convidados que estão sempre aqui presentes com a gente. E hoje, mais uma vez, um convidado especial, um amigo meu também, é o Márcio Matos, né? Que é produtor musical, tem escola de música, coordena teatro e a gente vai trocar uma ideia bem legal neste vídeo. Lembrando você deixar o seu like e também inscrever-se aqui no canal Passa a Hora, deixar o seu comentário, ativar o sininho, toda aquela regrinha que você já sabe aqui no YouTube para o vídeo acontecer, o canal crescer e tudo mais. Mas eu conto com você, fechou? Então vamos começar o nosso podcast Passa a Ideia no oferecimento de loja do Torcedor 12 e também do estúdio Sala 51. Este está no ar, mais um episódio do Passa a Ideia. Bora! E é isso aí, chegamos com o Márcio Matos. E aí, meu querido? Toque de pandemia. Toque de pandemia, não tem jeito. É, esse é o toque de pandemia, não tem jeito. Enquanto tem pandemia, tem que ser esse toquenzinho aí, né? Logo, logo vai passar, já estamos, graças a Deus, aí, né? Estamos querendo, já bateu o recorde de tempo, né? Isso, a vacinação aí, graças a Deus, avançando, né? Exato, já tomou? Já, graças a Deus também. As duas? Tomei a AstraZeneca, não sou tão velho assim, né? Poxa! Tomei a AstraZeneca, tomei agora, na verdade... A AstraZeneca é o quê? Aquela de uma dose ou duas? É de uma dose, de duas doses, né? Ah, aquela que demora mais, né? Isso, aquela que são três meses, agora em setembro, acho que finalzinho de agosto eu tomo a segunda dose, né? E aí está de boa. É tudo de boa, já promete uma imunização um pouco maior, né? Então, lógico, a gente tem os devidos cuidados, mas já tem um pouco mais de segurança... Sim. Para poder voltar ao cotidiano normal, porque... Começa a ter 50% de tranquilidade, vamos dizer assim, né? Exatamente, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Teve alguma reação? Não, minha reação foi bem tranquila, tive dor no braço no dia. Mas a reação foi de alegria, né? É, de alegria. E vou falar que coisa sensacional, viu? Acho que foi a melhor picada, né? Que a gente tomou já na vida, né? E sabe o que é engraçado? Todas as vacinas que eu já tomei na minha vida, eu sou aquele cara que tem reação absurda, de ter febre, e essa vacina foi a única... A única que não teve reação? A única na minha vida que não teve, acho que foi com tanta... E olha que eu vi a mulher aplicando. O líquido entrando. E isso, o líquido entrando, sentindo aquele geladinho maravilhoso que automaticamente nos dá um pouco mais de vida e de alegria, né? Que está todo mundo carente disso. Fez a foto com a carteirinha? Não, isso é brega demais, né? Respeito quem faz, mas eu preferi anonimamente... Ficar na sua... Ficar na minha... Coloquei, agradeci, né? Acho que é importante a gente ter essa gratidão ao nosso sistema único de saúde, né? Aos pesquisadores, tanto aqui do Brasil, no Butantan, como fora de todas as empresas, né? Sim. Porque, realmente, em 42 anos de vida, lógico, não é tanto assim, mas foi uma das fases mais difíceis que nós enfrentamos, né? Então, é muito bom poder estar pensando em voltar ao cotidiano normal. Exatamente. É isso que a gente vai falar já já também. Só para lembrar a galera que está assistindo e você que está aqui como convidado hoje, que tem esse belo aparelho telefônico de 1900 e sei lá que ano. Muito bonito, muito bonito. E que chama Tensofone. Tensofone. E pelo nome, você sabe, ele vai ligar e a gente vai fazer uma pergunta em algum momento desse podcast, entendeu? Meu Deus do céu. Você vai ter três perguntas, uma delas você vai ter que responder na lata ali. Na lata. Se você não responder a primeira, pode pular. Se até a terceira você não responder a terceira, você tem que responder de qualquer maneira. Então, é aleatório. Conhecendo bem o meu amigo Júnior Soares, eu sei que as interrogativas dele não são simples assim. É tranquilo, é de boa, é de boa, é de boa. É bem tranquilo. Na hora que tocar aí, talvez você não sentiu a vacina, mas talvez você sinta o telefone. Talvez a reação esteja aqui hoje no Tensofone. Exatamente. Aqui está a reação química, que te aguarda, né? Bom, o Marcio Matos eu conheço já há alguns anos, nós nos conhecemos há alguns anos, acho que foi num festival, né? Foi o Dia do Nariz Vermelho. O Dia do Nariz Vermelho. 2016, 17, por aí, cara. Acho que foi em 2016. 2016, né? Um grande show que você fez lá, né? Foi muito, muito bacana, né? Não esquece dessa nota. Uma data que aqueceu aí com certeza o coração de todos, né? É, na noite que eu fiz, além de mim, estava o... O Porpertone. O Porpertone, né? O Celso Júnior. O Japa. O Japa. O Marcos da Guena. Tinha mais alguém. O Iaco Sideratos. O Iaco. Né? Galera... Eu falei, caramba, eu sou... Mas foi um show... Puta show legal, foi muito legal. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu ouvi de muitas pessoas lá que assistiram, por exemplo, os shows e não te conheciam ainda, né, que você ainda não tinha, vamos dizer assim, o know-how que você tem hoje de comédia, né, que você estava praticamente ali começando o seu trabalho. Eu tinha dois, acho que menos de dois anos de stand-up. Menos de dois anos de comédia. Mas, assim, eu tive uma... Pessoas que chegaram e adoraram o teu show, assim, a ponto de eleger o melhor show da noite. Óbvio. Muita gente gostou bastante. Caramba. Foi muito legal. Tanto que você voltou várias outras vezes lá e o pessoal foi assistir, né? Eu lembro que no ano seguinte a gente fechou uma temporada lá. Sim, sim. O Teatro Sir Isaac Newton, que tem quantos lugares? 550. 550 lugares e vou dizer pra você, não lotou, mas assim... Levou muita gente no primeiro show que a gente fechou, tinha o Diguinho como convidado e tal. Sim, sim. E foi o quê? Pelo menos umas 300 pessoas. Quase 400 pessoas. Foi um showzão, foi um showzão. A gente fala de 550, mas, lógico, lá tem com as cadeiras extras e tal, quase 600 lugares. É, mesmo porque tem o Mezanino em cima. E é raro, assim, quando você vê um show, né, extrema pra lotar. Hoje em dia, principalmente na época que nós vivemos, os teatros, infelizmente, não têm a devida valorização que deveriam ter. Então, isso, às vezes, sempre pode acontecer, né, de infelizmente não conseguir encher o teatro na sua totalidade. Mas passou aí de 400 pessoas, tá lindo, né, tá o teatro embaixo cheio. E foi um showzaço, né, a estreia, né. Foi, e foi o que você falou, né, assim, o teatro é de 500 e poucas pessoas, foi 300, mas, mesmo assim, a sensação é de praticamente ter teatro lotado. Porque as cadeiras que ficaram vazias foram aquelas cadeiras mais laterais, né, e o Mezanino. Então, assim, centralizou bem a plateia e foi sucesso aquele show. E o mais importante foi a questão do conteúdo, né. O show foi muito bom, né, desde o Dia do Nariz Vermelho, né, que foi muito legal também lá. E quanto também depois da temporada, né, você, o Paulo Fabião, o Di Cardoso, o Antiguinho Coruja, né. A gente fez a Noite da Comédia Engraçada, com dois S's, engraçada com dois S's, né. Foi muito legal. Foi muito bacana, né. Inclusive, foi uma coisa até bem interessante, foi onde eu conheci o Fabião, né. É, o Paulo Fabião. E foi até engraçado porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver um humorista com necessidades especiais. Sim. E até foi engraçado que eu cheguei pra você antes, quando ele chegou lá pra conhecer. Eu falei, nossa, mas ele faz stand-up, faz, você precisa ver o texto dele e a gente chorou de dar risada, né. Ah, ele mandava muito bem no palco, ele parou, né, desistiu da comédia, mas assim... Fabião, volta, cara. E grande abraço pro Fabião, cara. Grande abraço pro Fabião. Grande abraço pra ele. Super gente boa, né. Pra todo o pessoal também lá do Dia do Nariz Vermelho, né. E o Dia do Nariz Vermelho depois também teve uma continuidade, tu pôs. Teve, que você fez também. Fiz um memorial. Isso, lá com o Oscar Filho também. Isso, foi bem legal também. E, poxa, e o teatro antes, assim, porque é um teatro que fica, pra quem não conhece, né, fica dentro de um colégio na Zona Norte de São Paulo, certo? Antes do Dia do Nariz Vermelho ou dos shows de stand-up que a gente começou a fazer lá, era frequente shows ou outros tipos de shows, shows de humor, o que que acontecia? Mais locações, aconteciam mais locações, né, espetáculos de dança, de música, né. E, por muitas vezes, a gente sempre teve o receio de abrir, às vezes, de uma maneira um pouco desenfreada, com todo tipo de espetáculo, e depois terminar misturando com as atividades também do colégio. Foi onde nós fizemos a ideia de conseguir dividir a questão das entradas. Nós fizemos a parte de baixo, foi feito o estacionamento, que não tinha antes, né, estacionamento hoje aí pra 60 e poucos carros. Aí nós fizemos uma entrada independente embaixo, foi o primeiro passo pra começar a trabalhar com as pautas, né. E o Dia do Nariz Vermelho estartou isso e trouxe aí muitos amigos, inclusive você que eu tive o prazer de conhecê-la no dia. E eu sempre brinco, o Júnior foi um cara muito importante, foi e sempre será, né, um cara muito importante, porque você praticamente foi o cara que inaugurou aquela questão de trazer esses shows após o Nariz Vermelho. nós sentamos num conjunto pra poder definir, trazer outros artistas e abrir uma porta, assim, gigantesca, né. Você é um cara ao qual eu tenho, além de um carinho muito grande e uma gratidão imensa, né, por todo o apoio. Eu sempre tive um contato... Lágrimas de fita. Confirmou o Pix antes de elogiar? Não é nada. Não confirmou o Pix, não? O Pix é aquela coisa por fora, sabe? Isso aí a gente fala depois, né? Deixa ele acabar... Eu sempre trabalhei, estou muito no meio artístico, né, e conhecia muita gente do meio artístico, mas eu não tinha, vamos dizer assim, um contato tão grande dentro do humor. Eu conhecia alguns artistas, fazia, como faço até hoje ainda, para os trabalhos que eu faço para algumas emissoras de TV, né, para o SBT, para a RedeTV, gravo algumas trilhas, faço alguns trabalhos. Tinha muitos contatos dentro, mas eu nunca tinha explorado esse universo, assim, que você trouxe, né, para lá e nos auxiliou bastante. E foi uma coisa, assim, que, graças a Deus, hoje o teatro tem esse sucesso no meio do humor, né? Por isso que agora vai chamar Teatro Júnior Soares, né? Exatamente. Tá vendo? Imagina. Exatamente. Não, mas eu que fico... Lá caiu, no caso do Isaac Newton, caiu a maçã, no caso do que caiu o Pix, né? Sim, Sir Isaac Júnior. Sir Isaac Júnior Soares. Sir Isaac Júnior Soares. Não, mas eu que fico super orgulhoso com o teatro daquela... Todo aquele espaço que tem estrutura, é lindo aquele teatro. Muito bacana, né? Quando a gente foi lá pela... Quando eu fui fazer o show, já vi que era top. E depois de conhecer melhor ele vazio e ver a estrutura dele, né? E ter a possibilidade de fazer um show naquele espaço, nossa, aquilo me deixou muito feliz também. E depois de ter proporcionado abrir esse espaço para que viessem mais shows do stand-up, da comédia, né? Sim, sim. E muita gente, muita gente grande, muita gente boa, como o próprio Marcos, né? Que é um dos mantenedores lá, fala famosa e boa, né? Muita gente chegou até lá através dessa semente que foi plantada naquele dia que nós começamos... Iniciamos esse trabalho, né? Uma coisa assim engraçada é que eu cheguei no teatro por volta de 2010, né? O teatro não tinha aquela estrutura. Ele tinha um palco que era mais retangular, ela tinha pouco profundo. Ele não tinha coxilha. Ele era muito mais um auditório do que um próprio anfiteatro. E nós tivemos que mexer na questão estrutural, aumentar o palco. Trocou todo o sistema de luz, né? Mexeu em toda a parte de sonorização. A acústica de lá sempre foi uma acústica, assim, muito privilegiada, né? Só que ele não tinha, vamos dizer assim, uma infraestrutura técnica para poder receber diversos shows, né? E foi onde nós começamos a atuar. E 2010, 2011, 2012, começamos as locações. O teatro começou a girar, né? Porque ele era praticamente... o pessoal brincava com ele, elefante branco. Porque ele foi inaugurado em 2003, né? Ficou todo esse tempo. Todo esse tempo, né? E o Isaac Newton, assim, eu tenho uma história com o Isaac Newton muito grande, né? Muito forte. Porque eu sou ex-aluno do colégio, eu cheguei lá com 12 anos de idade, né? Veio de longe, né? Estou há 30 anos naquele colégio, que eu tenho, assim, total gratidão. Que me educou, que educou as minhas filhas, né? Ficou como uma segunda casa, praticamente. Talvez até quase a primeira. Acho que eu passei já mais tempo dentro... Lá do que na sua própria casa. É, da minha própria casa, né? E é um prazer imenso, assim, estar lá, né? Eu acho que o clima do teatro é uma coisa que nos inspira, né? E estar lá junto com os amigos, você está trabalhando e ao mesmo tempo se divertindo. Isso não tem preço, né? Isso que é muito legal. Sim, com certeza. E você vendo o crescimento, o desenvolvimento daquele espaço, né? Nas suas mãos também. Sim, sim. Então, é motivo de alegria, de orgulho, né? Orgulho, gratidão, né? Acho que palavras não faltam, adjetivos não faltam diante de tamanha felicidade, né? Exatamente. De poder estar hoje, até hoje, né? E espero que por muitos e muitos anos à frente, fazendo esse trabalho, e que muita gente possa, né? Entrar lá no teatro e sair melhores do que aquelas chegaram. Acho que o intuito é esse. Quando o cara vai num show de humor, quando vai no teu show, ele, às vezes, está num clima 100%, mas ele chega lá, ele se diverte, ele muda aquela vibe. E eu acho que a função do teatro, dos humoristas, é bem essa. É trazer cultura e fazer com que a cultura possa ter a devida valorização, que, infelizmente, hoje, no Brasil, infelizmente, nós não temos. É baixa também, é baixa. Então, mas, continuamos a luta e não vamos parar nunca, né? E até antes de iniciar a pandemia, estava rolando shows lá? Estava, nossa, bastante coisa, bastante gente. Estava bem frequente. Estava bem frequente, com vários artistas aí, né? Desde o Thiago Ventura, o Gilbo Almeida, né? Que encheu, com certeza. Encheu, várias sessões, né? Várias sessões, né? O Matheus Ceará, né? Uma série de shows aí muito legais. O Fabiano Cambota, do Opé da Letícia, né? Da Copa do Cabral. E uma série de outros humoristas, como a Noite da Comédia Engraçada, também com vocês, né? E sempre foi, estava, graças a Deus, assim, fluindo bastante. Teve o tributo dos 30 anos do Polegar, com o Rafael Guilherme, com os shows musicais, né? Sim, shows musicais, né? Que, por falar assim, esse eu estive presente, fui lá assistir e a estrutura estava ali pronta para um show daquele lá, para quem viveu os anos 90, né? Que foi muito legal. O Alex Gil e o Rafael Guilherme lá tocando ao vivo, na guitarra, instrumento musical, bateria e tal. Cara, era show de evento também grande, né? Foi, foi muito legal. Foi um revival. Eu falei para o Alex isso aí no final. Eu falei, cara, eu acho que ninguém esperava poder reviver aquele momento, né? E foi uma coisa, assim, extremamente satisfatória ver, embora não esteja o grupo inteiro, mas eu, por exemplo, vivi os anos 80, eu vivi o Polegar, e eu falei, é isso para o Alex. Ele foi uma grande inspiração, porque você, quando criança, né? Estou entregando quase a idade do Alex, que não é tão diferente, coitado. Beijão para o Alex, para o Rafa, para toda a galera do Polegar, para o Rick Colavito, que é o empresário deles, que é um cara super 10 também. Amigo. Foi engraçado, porque eu até falei para ele, nós víamos aquilo na TV e aquilo teve uma definição grande na minha escolha como profissional da música, né? Então, eu achei que foi assim, foi muito bacana poder participar, ajudando a produzir aquele revival, né? E desde os ensaios lá na nossa escola, no nosso estúdio, até a parte da produção em si do show, né? A questão da... Vivenciou cada parte, né? Nossa, foi muito, muito bacana. O resultado ficou 10, porque, nossa... Foi bacana. Ficou muito top e teve presença de várias celebridades nesse dia também, né? Várias, Mara Maravilha. A Sônia Abrão estava lá. A Sônia Abrão, na verdade, que até apresentou... A Renata Banheiro foi... A Sônia Abrão foi quem apresentou, né? O começo do show, né? Estava falando e tudo mais, né? E aí... Muito legal. Bateu o vírus aí da pandemia, que tudo teve que fechar. Como que foi o impacto nisso no teatro? Cara... A gente sabe que fechou. Fechou. Fechou e tudo mais, né? Para todos os teatros foi, assim, muito complicado. Foi muito difícil, foi muito... Mas sabe uma coisa que eu brinco? Quando você vai comprar alguma coisa muito cara, aí você geralmente faz o quê? Eu nunca comprei nada caro, porque eu não tenho dinheiro. Você parcela. Você parcela. As perguntas aqui não têm resposta para a gente. Todo bom brasileiro faz o quê? Parcela, né? Parcela, exatamente. E eu acho assim, que se alguém chegasse para mim, quando iniciou a pandemia dia 17, falasse assim para mim, Márcio, você vai ficar com o teatro fechado até praticamente o final de 2022? Cara, eu acho que a minha reação seria desesperadora. Eu acho que não só para mim, mas todos os mantenedores e administradores de teatro... Parcelamento, o primeiro momento a gente achou que ia ser dois, três meses. Exatamente. Mas isso que eu falo... Essa era a informação no começo. Isso, isso. Esse foi o que eu falo do parcelamento. Porque nós recebemos a informação de forma parcelada. Não, são dois ou três meses. Não vai influenciar nos outros eventos. Eu tinha, por exemplo, o Jansen Serra, a Bruna Luiz... Já estava tudo marcado. Tudo é para fazer isso, por exemplo, em abril. E a gente falou, vamos já deixar marcado. Vai voltar, a gente vai... Porque a gente pensou no H1N1, pensou em outras pandemias que não teve esse reflexo inteiro. Sim. E nós fomos, foi caindo evento por evento e nós tivemos que nos adequando em parte a parte. Foi uma coisa que, num ponto, eu acho que trouxe um pouco mais de... Não posso dizer segurança ou até mesmo alívio. Porque não foi, foi angustiante. Está sendo angustiante até agora manter. Mas, pelo menos, nós nos preparamos de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco parcelada. Certo. Porque acho que se você recebesse a notícia que, olha, vai ficar dois anos fechado... Aí ia fechar de vez, né? Nossa, e você pensa em tudo, né? Tudo. Você pensa em tudo. Não só isso, não só na questão do... Porque eu tenho três áreas de atuação, que é o teatro, que é a escola de música e o estúdio. O estúdio ficou praticamente fechado durante todo esse tempo. A escola, eu tive uma queda de alunos, que depois, aos poucos, nós fomos retomando, aos poucos. E o teatro ficou realmente fechado mesmo. Então... Até quando começou a liberar, aos poucos, os teatros, cinema e tudo, nesse período, aconteceu algum evento, algum show lá ou não? Aconteceram alguns eventos com o público fracionado, com todos os protocolos. Inclusive, eu acho, e uma coisa até que eu quero deixar claro aqui, é que, por exemplo, não estou aqui culpando, mas, por exemplo, nós falamos dos restaurantes. Quando os restaurantes fecharam, tiveram, teve um impacto muito forte, assim que eles tiveram a primeira forma de abertura, não polemizando, já deixando claro, você via que muitos deles descumpriam as regras. Muitos deles com o número de pessoas, com pessoas lá dentro sem máscara e tudo mais. O teatro sempre teve uma preocupação muito grande com os protocolos. Quando eu falo não só do Teatro Isaac Newton, como de todos os teatros de São Paulo, nós temos um grupo, inclusive aqui com todos, boa parte dos mantenedores, produtores teatrais, um grupo fechado no WhatsApp, que nós trocamos informações. Então, eu vi, por exemplo, aqui o Fernando Torres, o caso do Ruto Escobar, que o Ruto Escobar acho que fechou. O coordenador, eu só não lembro o nome dele agora, mas ele veio falecer. Sim, sim, o Wilson Coca. Não, teve o... O Coca também, que era produtor também, né? É, teve um outro lá, que eu esqueci o nome agora, mas não recordo. Mas ele veio falecer também. Teve muita gente. Então, eu falo, muitos dos teatros, os teatros em si tomaram as devidas precauções. Todo mundo utilizou a ferição de temperatura, a questão do álcool em gel, o distanciamento, o distanciamento das poltronas, né? E todo mundo se ajudou muito. Então, foi aquela coisa que todo mundo passou a informação, todo mundo se ajudou. Então, nós tentamos retomar. Só que, assim, infelizmente as pessoas, elas têm medo, elas têm o receio. Nem sempre elas vão voltar prontamente ao teatro. Como todos nós também tivemos algum tipo de receio ou de medo durante essa pandemia, né? É, não, com certeza. Não voltou ao normal, porque, assim, quando começou a retomar shows, como eu também produzo em um bar em São Paulo, um show de segunda-feira, que é pra quem tá começando a comédia. Então, esse foi um lugar que a gente não voltou ainda. A gente tentou fazer uma noite, só que por conta do horário, que o bar tinha que fechar 10 da noite. Então, a gente tinha que acabar com o show até as 9h30 e tinha que começar, tipo, meia hora, uma hora antes. Sendo que as pessoas chegavam no bar pra assistir o show 9h30, às vezes até 10h, a gente tinha que começar às 8h da noite, não chegava ninguém. Então, não tem como fazer um show assim. Teatro também. Teatro, assim que Liberão, a gente tentou fazer uma pauta em um teatro. E, com certeza, as pessoas ainda estavam receosas de ficar no local fechado. Sim, sim, sim. Mar-condicionado, porque aí não tem como você não utilizar, né? Precisa, né? Exatamente. E aí acabou não acontecendo. Então, tudo isso fez com que não desse pra realizar. Só em lugares menores, com menos pessoas, que a gente consegue realizar alguns eventos, alguns shows. Inclusive, fazendo até um ensejo, uma iniciativa sensacional, né? Pra galera do Open, que tá começando. Eu estive lá algumas vezes, inclusive, nesse evento no bar. E, assim, você vê muitas pessoas de um talento enorme. Sim, tem muita gente boa. E eu acho que essa oportunidade, essa sua forma de trabalho, de se doar e, ao mesmo tempo, poder ajudar as pessoas, assim como você, nós falamos da semente que você nos ajudou a plantar dentro do Isaac, é muito bacana poder ver esse seu coração grandioso de poder colocar essas pessoas também em cena, que eu acho isso aí muito importante. Ah, legal, que eu acho importante, né? Porque tem muita gente boa pra começar. E, assim, assim como eu, tem outras noites também que também fazem isso, né? Sim, sim, sim. Tinha mais antes da pandemia. Hoje, um pouco menos, porque tá difícil mesmo. Sim, sim. Mas ainda bem que tem esses espaços aí pra galera mostrar o trabalho. Pra poder todo mundo aparecer, mostrar o trabalho. Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo. Acho que pra toda área, né? Tanto na comédia, na música, tem isso aí. Ih! Meu medo, viu? Aí, agora vai custar ter a sensação aí, senti. Atende e fala, alô, Cristina. Alô, Cristina. Aí, ó. Tenso Fone pergunta, tem algum espetáculo que você produziu no teatro que era melhor não ter acontecido? Ah, situação. Lembrando que você pode pular essa. Você pode pular, né? Pode. Eu falei, não. Sabe o que eu tenho medo? Eu arrego, eu arrego essa pergunta. Porque você tá com cara de segureteiro. O que me dá medo é o seguinte, é que a segunda e a terceira... Pode ser pior. Pode ser pior. Claro que tiveram, né? Você vai responder? Eu preciso falar nomes, não? Não, você vai... Primeiro você vai falar. Eu vou citar nomes, você pula. Tem que falar o arroba. O arroba? O arroba. Você quer responder ou não? Olha, eu acho melhor. Eu vou esperar a segunda. Vai pular? Porque eu não posso... Tá bom. Se bem que, se eu for queimar o humorista que eu falo, já tá mais queimado do que eu, né? Não tem problema. Então, tipo... Não, isso aí não vale. Isso aí não vale. Não, não vou. Fala pra gente fazer um corte legal de podcast, né? Boa. Asso Matos, detona. Detona. Né? Foi bacana, cara. Isso aí é porque o cara levou duas pessoas lá. Uma de vez que é a mãe e outra o pai. Mas não, não vou. Eu não posso. Não vai falar. Não, pelo amor de Deus, cara. Eu não posso. Aquele cutuco. Não, mas assim, só entre nós aqui. Fora do ar aí. Fora do ar. Cortou um pouquinho aqui, ó. Só pra falar. Tá bom. Pulou essa pergunta do Tenso Fone. Daqui a pouco ele toca de novo. Uma hora o sabão acaba. É, exatamente. Exatamente. Essas perguntas deixam a gente meio assim, né? Tenso. 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 Tenso Fone. Tenso Fone. Por isso que eles chamam assim. Já pra sentir realmente na pele agora o Tenso Fone. Sentiu, né? É isso. Extremamente. Você mencionou da escola de música que você tem. Há quanto tempo você tem a escola? A escola já vai fazer esse ano 23 anos. 23 anos? 23 anos a Rádio Café Music. Sempre foi no mesmo local? Não. Ela passou por alguns locais. Começou no Jaçanã, né? Foi crescendo, foi pra outros ambientes e hoje ela se estabelece, né? Onde está atualmente? Lá com a sede na Vila Gustavo, né? Na Júlio Bona, próximo ao teatro. E nós temos também uma outra unidade aqui na Casa Verde. Ah, tem mais uma unidade? Tem outra unidade aqui na Casa Verde. Exatamente. Aqui na Bernardino Faganiello. Fica dentro do Colégio Augusto Ramos, que é um colégio que tem aqui nas mediações, né? Aí nós temos essa outra unidade aqui e essa outra unidade que fica lá próxima do Isaac Newton e do teatro, né? Lá é onde, é o que eu falo, está muito próximo, não é mais fácil da gente conseguir manter e ajustar as coisas lá. E você dá aula? Sim, eu dou aula, dou aula. Do quê? Eu dou aula na minha especialidade é técnica vocal, né? De caligrafia. Meu amigo, escola de música tem o quê? Desenho técnico. Não, você está de brincadeira, não. Você só pode estar de brincadeira comigo. Tem vocal, tem um monte de coisa na escola. Você só pode estar de brincadeira, não. Se a escola de música tivesse só uma coisa, caralho. A aula de triângulo. Eu sou muito instrumentista, eu toco vários instrumentistas, eu estudo música desde os meus 8 anos de idade. Mas a minha especialidade é em técnica vocal, para canto, a área que eu mais atuo. Está vendo? Tem resposta para isso. Eu sei cantar, mas eu não vou fazer isso. Ah, desculpa, achei que era deixa. Por gentileza, gostaria de ouvir sua voz aqui. Não, olha, senão joga um... É, melhor não. Virar cadeira aqui. Pelo amor de Deus. Não, se cantar aqui, você quer uma aula particular para ver se tem jeito, senão não dá, né? Aí complica, né? Temos que ouvir a voz de repente, vai que tem um talento escondido, a gente falou tanto do louco. Faz uma capela de alguma coisa aí, vai. Por favor, vai que você impressione aí. Você está de brincadeira. Ah, você está estingando aí, vai, faz, eu quero ver agora, estou te desviando. Era só a piada, sabe? Não, agora é fácil. É a sua vez agora, é o Tenso Singer. Escolha a música aí, escolha a música aí. Galopeira, vai. Quem que você não gosta, né? Galopeira. Não, não tenho voz para isso, não. Está de brincadeira. Agora, Barões? Eu tenho o tamanho dos caras do Barões, né? Porta de Físico eu tenho. Agora eu tenho uma pergunta bem interessante em relação ao teatro. Vamos ver se é mesmo. Como você é? Ele esperou a gente acabar o assunto do teatro. Tem problema. Eu me vesti para ir no teatro hoje aqui, ó. Todo chique. Pergunta da Ciclone. Pergunta da Ciclone. O Sombra está de beleza hoje. Eu pensei que ia fazer exame de fezes. Agora, uma pergunta assim. Acho que é... Como você produz todo tipo de conteúdo de peças e também shows, qual é o melhor estilo que você gosta de produzir? Tipo, de peça mesmo? Romântica? É o que eu falo. É difícil, né? Eu acho que a arte, no geral, ela é muito grande. E a arte é uma manifestação que ela encanta em qualquer tipo de finalidade, em qualquer tipo de habilidade ou até mesmo de estilo. É óbvio que, para mim, a minha área, ela é extremamente muito mais musical, né? Então, hoje, eu prefiro produzir, eu produzi alguns musicais, inclusive, né? E os musicais é, vamos dizer, a minha área de atuação principal. Mas é sempre um prazer enorme também poder atuar em todas as outras áreas, né? Tanto dramáticas, quanto humorísticas, né? De comédia, quanto os próprios shows de stand-up, né? Peças religiosas, né? Então, muitas das produções que acontecem lá, sempre nós estamos trabalhando junto com outras produtoras também. Então, é sempre uma parceria, né? Um conjunto. Então, nós sempre levamos aí todo tipo de entretenimento para qualquer tipo de público, né? De uma forma totalmente diversificada. E eu acho que toda arte, ela é muito válida, né? E tem algum show, assim, que você... Alguma peça, alguma produção que você sonha em fazer? Qual, assim, o seu sonho? Cara, sonhar em fazer, sonhar é uma coisa muito grande, né? Acho que o dia que a gente parar de sonhar, a vida simplesmente, ela perde o sentido. Eu jamais imaginaria estar onde eu estou hoje. É o que eu sempre brinco. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo aquilo que tenho. Boa, Edson. E Deus é tão bom comigo que me proporcionou na minha vida coisas que eu jamais imaginaria ter, amigos que eu jamais imaginaria ter, né? Tanto no meio artístico quanto fora dele. E é uma coisa, assim, extremamente feliz para mim poder realizar a cada dia todos aqueles sonhos que nós pensamos um dia em realizar. Eu falo isso porque muitos dos meus sonhos já foram realizados. Só que nós não paramos de sonhar. Continuamos sonhando. Então, tem N projetos, né? Tem um projeto que eu estou idealizando agora há pouco tempo, que é uma peça teatral que fala sobre o uso de drogas, né? Que é uma peça que eu estou batalhando aí a parte de iniciativa, tanto privada quanto pública, para poder ajudar na produção dessa peça. Onde eu quero levar, juntamente com pessoas ligadas a essa área, autoridades, uma peça teatral que mostre o caminho de duas pessoas distintas que aparecem na peça, né? Com nomes iguais, só que vivem realidades totalmente diferentes. Interessante a premissa. Eles se encontram, né? Eles se encontram justamente porque a escolha que eles fizeram terminou causando e levando eles àquele momento juntos, né? Então, por exemplo, esse é um sonho que eu tenho de poder levar a arte de uma maneira, embora... Com temas sociais. Sociais, né? Mas eu tenho um lado, assim, muito voltado para essa parte social. Eu acho que nós precisamos dividir aquilo que nós temos. Infelizmente, eu não posso ensinar música de graça, porque eu preciso sobreviver disso, né? Eu não posso... É o seu trabalho também, né? Eu não posso só colocar uma entrada genérica no teatro para poder social, porque nós precisamos também pagar custos. Mas são sonhos... Mas ainda assim, você falando dos temas sociais, ainda assim você organizou, não sei se por conta da pandemia, acredito que é mais difícil, mas até antes da pandemia, organizou vários eventos solidários. Vários, vários. Então, com humor, com música... Conto sempre com o teu apoio, porque você sempre está com a gente também em todos esses eventos. Tive o prazer de fazer um deles lá também, né? Foi até na Rádio Café. Foi na Rádio Café, foi humor solidário. Foi engraçado porque aquele evento, inclusive, foi uma ideia que era do próprio colégio, que o terceiro colegial juntava donativos para poder ajudar a casa de convalescentes, o asilo. E foi assim dado... Como os terceiros colegiais se juntaram, eles tiveram uma meta muito grande para conseguir bater. Então, eu vi, por exemplo, a minha própria filha, que estava trabalhando nessa época, que estava no terceiro colegial junto com os outros dois representantes das salas, irem atrás de uma maneira assim, absurda. Aí criamos esse show de humor lá na... Teve duas datas, né? Teve duas datas. Foi o Pedro Bixiga, foi o Richard Sakamoto, o Júnior Soares, o Paulo Fabião, o Marcão Nascimento, o Marcos Nascimento... Eu também, é verdade. Quem mais que esteve lá com a gente? Eu lembro que foi um elenco grande também. O Di Cardoso teve também, né? Então, assim, foi muito bacana, né? E, além das doações para o asilo... Que foi positivo. Foi super positivo, né? Nós conseguimos aí... Acho que acrescentou 20% ou 30% a mais do que era a meta. Isso é muito bom. E ainda conseguimos aí no número expressivo de doadores de sangue, né? Que doaram naquela época, né? Então, eu acho que um dos sonhos que eu tenho hoje, que eu falo, é trabalhar muito nessa área social. Uma coisa que eu tenho para mim, que eu quero muito fazer assim que acabar a pandemia, eu quero fazer dois eventos lá no teatro, né? Um deles eu quero fazer de música, que eu quero trazer os meus alunos e alguns artistas, amigos, para fazer uma participação só para o pessoal da melhor idade, porque eles ficaram reclusos nesse tempo todo que ficou. E, à noite, eu quero fazer um show de humor para os profissionais da saúde. Aí, conto com a tua participação, com todos os amigos humoristas também, né? Conversei com vários também aqui e toparam fazer... No teatro. Quero encher, quero que os profissionais da saúde possam receber esse carinho, né? Eles que foram linha de frente nessa pandemia e que foram muito fortes e corajosos de encarar uma coisa que até então não se sabia o que é, né? E eu acho que são sonhos que eu espero realizar. E vai ser feito, com certeza. Creio em Deus que possa. E eu acho que muito mais essa área social, que é uma coisa que me atrai muito. Eu acho que nós precisamos dividir com o próximo. O Wagner, que não está aqui hoje, ele tem no texto dele que ele já teve problema, se não me engano, do coração, acho que foi isso. Ele ficou internado, ficou em UTI. Ele tem um texto que fala sobre como foi a experiência dele no hospital, com a galera de enfermagem e tal. Então, ele caberia muito bem no show desse aí, viu? Sensacional. Toda força é necessária, né? Para que nós possamos fazer a coisa acontecer, né? Exatamente. A união faz a açúcar e a força, né? Olha a propaganda aqui. Olha aí. União, queremos vocês aqui. E o Wagner ia preencher bem o palco. O União patrocinando o Passa Hora aqui, ó. Isso aí. E o Wagner ia preencher bem o palco, né? Preencher bem também. Esse é o problema, por isso que ele teve os problemas de saúde, igual a mim. Esse é o problema. E olha que o palco é grande lá, hein? É extenso. E, bom, e assim, como a gente falou no começo aqui do podcast, o teatro fica no colégio, dentro do colégio, e também você organiza, você também produz um espetáculo, não sei se é no final do ano, com os alunos, com vários tipos de apresentações, né? Eu produzo diversos espetáculos, na verdade, né? Tanto com os alunos da rádio, né? Eu produzi muitas coisas lá também no próprio colégio. É da rádio e também do colégio. Tem coisas que são do colégio, tem coisas que são da rádio, né? No colégio eu produzi um espetáculo, alguns espetáculos, alguns musicais também foram super bacanas, né? O último que eu produzi foi em 2015, né? De lá pra cá, a rádio café e o teatro me tomam também muito tempo, né? Eu tive na coordenação do colégio durante algum tempo, um bom tempo lá, alguns anos. Só que, infelizmente, chegou uma hora que, pra mim, ficou um pouco inviável continuar na coordenação por conta do excesso de trabalho, né? Então, eu passei a me dedicar. Lógico que o colégio precisa e eu posso auxiliar. Sempre faço com o maior prazer do mundo, né? Sim. Mas o teatro, por si só, e a administração da própria rádio café, ela já me tomou um tempo que é razoável, né? Quando eu falo razoável, é aquela coisa. Tem hora que você deixa de fazer alguma coisa pra fazer outra porque é bem pesado. Tem hora que o tempo precisaria ter mais, né? Mais, 48 horas no mínimo. 30, 40, 50 horas no dia aí pra tentar resolver tudo. Exatamente, porque não é fácil, né? Mas vamos em frente e o importante é isso, né? Porque é o mais importante de tudo, né? É não parar. E passando a pandemia aí, o que que se vê aí, tanto pro próprio teatro, pra escola de música, o que que você almeja aí? Eu espero, primeiramente, que as pessoas possam se recuperar, né? Financeiramente, espiritualmente, de tudo aquilo que viveram, né? A primeira coisa. Eu espero que as pessoas parem de discutir a política e passem a serem exemplos, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, seja qual for a diretriz política, infelizmente, nós sentimos e vemos que nenhuma delas tem real interesse em ajudar a população. Então, acho que as pessoas precisam sair melhor dessa pandemia e as pessoas precisam sair de uma forma mais experiente, vivida com esse aprendizado e que elas possam dar andamento à vida. E a minha vida, em si, na questão teatral, espero fazer muitos eventos, espero poder retomar com força também a questão da escola, tenho diversos outros projetos, projetos tanto teatrais quanto projetos musicais, né? Continuar produzindo, continuar trabalhando e, acima de tudo, fazendo amigos e fazendo com que aquilo que a gente mais gosta, né? Então, os projetos são esses, né? É que as coisas possam voltar ao normal. Acho que nós nunca sentimos tanto a vontade de dar valor para certas coisas tão pequenas como nós estamos até hoje, né? Exatamente. É o que eu sempre brinco. Você acha que em 2022 a gente já está no normal normal? Eu acho que o normal normal é muito relativo, eu falar, né? Eu acho que vai ser uma coisa que nós vamos aos poucos, né? Eu acho que tudo vai ser progressivo, vai ser de uma maneira, né? Para frente. Eu acho que não vai acontecer de uma hora para outra, é difícil a gente mensurar a data. Eu acho que o negócio é viver um dia de cada vez. Você luta e você batalha e você, de repente, comemora um dia que foi recorde de vacina, um dia que o recorde de mortes caiu, né? Que a média de mortes caiu, que a média de casos caiu e que, automaticamente, você vai começando a retomar a tua vida, né? O que eu mais sonho é justamente isso, é ver que todos os brasileiros, toda a população mundial, no geral, possa retomar a sua vida, fazer aquilo que ama, poder trabalhar, poder desenvolver e ser útil. É, mesmo porque, como você falou da questão de data, até que em 2021 tinha parado. Tem esse fone chamando novamente. Boa sorte aí na sua ligação, né? Ah, é o Yudi. Tenso Fone Pergunta. Ai, meu Deus. Quero saber qual é a sua opinião quanto ao funk. Bom, pode rir, tem gente rindo aqui que conhece ele, né? Então, se a pergunta vem aqui é porque alguma coisa você tem com o funk. Primeiro, eu quero saber se você vai responder essa pergunta ou não, né? Vai responder? Essa eu acho que eu posso responder. Vai responder? Eu acho que eu posso responder essa. Legal. Então, o Márcio Matos vai responder o Tenso Fone. Vou responder o Tenso Fone porque eu acho que a outra vai ser muito pior do que essa, né? Manda aí. Bom, sem também querer polemizar, né? Já polemizando, né? Mas pode. Pode, né? Eu acho assim, eu acho que, como eu falei para vocês, todo movimento artístico é válido, né? Só que tem um certo limite que eu acho que as pessoas deveriam, tipo, ter algum tipo de respeito. Por exemplo, eu não vejo nenhum problema na batida do funk, né? A construção da melodia. A construção da melodia. O que eu acho, assim, muito complicado é que o funkeiro em si, né? Ele passa uma ideia de que, boa parte deles, você não precisa estudar música, você não precisa de nada. Você simplesmente pode virar um MC e você, de repente, vai ter sucesso. Você prioriza ostentar toda a parte em dinheiro, em bebida, em valores que, até então, eu não acho adequados. Mas tem pessoas também que, tem funkeiros que trazem um trabalho diferenciado. Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu lembro do, se não me falha a memória, MC Cidinho e MC Doca que cantavam Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem em seu lugar. Ou seja, ele passava uma mensagem, né? Ele passava uma mensagem, né? Era só mais um Silvio que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Então, eu não tenho problema em si com o funk, né? E sim com as letras pejorativas. Com algumas, né? Com algumas. Tipo, senta, 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 senta. Aí a construção melódica, harmônica, uma coisa extremamente pobre, né? Então, musicalmente falando, não é um estilo que me agrada, embora existam alguns funkeiros lá na escola que estudam, que procuram. Eu acho importantíssimo isso, procurar, desenvolver, né? E eu acho que isso aí é fundamental. Mas eu não posso falar de um estilo que, por exemplo, eu não escuto, que não me agrada e que simplesmente eu procuro ignorar. Tá certo. Foi tenso? Um pouco, né? Um pouco. Meu amigo, se você for falar o que realmente você pensa... Aí o negócio fica bem tenso, né? Daqui a pouco ele toca de novo aí, aí você fica... Aí fica a vontade pra escolher se quer responder ou não. Ótimo, eu já tô um pouco mais tranquilo agora. Pelo menos agora, né? Já foi no banheiro, já ficou tranquilo. Aí a última foi a levinha, né? Essa foi a mais tranquila. Essa é a última, vai perguntar qual que é seu doce favorito. Aí eu vou mandar todo mundo pra puta, que pariu. Vai saber, né? Qual é a cor do seu carro. Bom, dá um recadinho aqui pro pessoal que tá assistindo aqui o nosso podcast. Passa ideia aqui no canal Passa Hora. Lembrando pra você se inscrever aqui no canal, deixando o seu like. Comente aqui também o que você tá achando dessa ideia que a gente tá trocando com o Márcio Matos, tá bom? É sempre importante. E compartilha o vídeo com a galera aí. Além de compartilhar nas redes sociais, também no WhatsApp. Pega o link e joga lá no grupo da família, que é bem legal, tá bom? Bom, tem aqui com a gente também, se você gosta de futebol, loja do torcedor. Porque lá tem pra você várias camisetas de time de futebol de vários clubes. É isso aí. Camisa do seu time do coração com qualidade e preço acessível. Bem abaixo do mercado. Você pode conferir a variedade de camisas de seleções, clubes europeus, brasileiros e sem falar dos times de basquete. Então você acessa lá o Instagram, arroba loja do torcedor 12. Você pode seguir e dá um confere lá nos produtos. Vai lá, arroba loja do torcedor 12. E também, nesse lugar que nós fazemos aqui o podcast Passa Ideia, o estúdio Sala 51. Quer fazer vídeos? É isso aí. Temos aqui o estúdio completo para você fazer suas lives, gravações, treinamentos, podcasts e você conta com equipamento de primeira linha para os seus vídeos. Então você pode ligar ou também mandar um WhatsApp para agendar uma visita aqui no 0 operadora 11 98784 1350. E também seguir no Instagram, arroba Estúdio Sala 51. São os parceiros aqui do podcast Passa Ideia, do canal Passa Hora. E é isso. Nossos parceiros aqui. E quem quiser ser parceiro aqui do canal, do Passa Hora, do podcast, é só entrar em contato por e-mail, manda uma mensagem, sinal de fumaça. Exatamente. A gente está junto aí para fazer. União, Rui. União, né? União. Lindóia, né? Lindóia. Exatamente. A gente vai dar um crédito aqui, né? Mas o certo é deixar assim, né? Que nem esse a gente tinha. Lindóia não, Coca-Cola. A gente Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Nossa, coloca Coca-Cola. Isso, quase trava a língua. Coloca Coca-Cola. Coloca Coca-Cola. Tanta Coca aqui. A Coca-Cola. Você viu o episódio do Cristiano Ronaldo? Viu o episódio do Cristiano Ronaldo. Você sentou aqui, tinha duas coquinhas. Aí, foi lá, pegou água, bebam água. Desvalorizou lá a bolsa de valores, sei lá, da Coca-Cola. Eu só acho que assim, ele esqueceu de entender que na Coca-Cola também tem água. Talvez seja por isso que eu prefiro a Coca-Cola. E é mais gostoso, né? Muito mais gostoso, né? E eu faria o contrário, né? Ah, com certeza. Eu simplesmente pediria para aumentar um pouquinho. Em vez de 600 ml, deixa de um litro, por favor. Para começar, né? Para começar. E você vê como a imagem dele é forte, o que causou, né? Isso é impressionante. É impressionante. A internet, ela tem um poder gigante, né? E a gente fala da TV, mas a internet hoje vem de uma maneira extremamente absurda, né? E as pessoas, às vezes, têm uma visão de que qualquer coisa que for colocada por uma personalidade, por alguém midiático, falada, cara, ela se torna uma grande verdade, independente do que seja, né? Então, é... Mesmo porque a gente está no ano do cancelamento, né? Porque você vê tantas coisas que acontecem. Qualquer coisa que você faça, uma vírgula errada que você fale, o pessoal na internet já desce na lenha e cancela você. Exatamente. O que você acha desse negócio de cancelamento aí? Eu acho assim, eu acho que a gente tem que ter respeito. Só que as pessoas precisam entender que piada é piada e... É principalmente na comédia, acontece muito. Eu acho que há certos tipos de colocação que são infelizes, mas dentro de um universo humorístico, deve ser relevado, né? Porque tem um contexto também, né? Tem, tem um contexto. Às vezes a pessoa pega, tira do contexto e joga na internet sem a outra estar sabendo o porquê foi falado aquilo. Sim, sim. E aí se detona. Sim, exatamente. O Léo Lins, por exemplo, ele é o rei nisso, né? Por exemplo, né? E é engraçado, né? Essa questão. Eu acho que o... Já começa pela questão do nome, né? Humor negro, né? Eu acho que já vem de uma forma estrutural essa questão. Eu acho que as pessoas precisam parar de pensar um pouco nos termos, né? Para pensarem realmente na questão de cada um. Eu acho que piada é piada e no caso do racismo é racismo. Eu acho que nunca deve ser tolerado, mas eu acho que as piadas também devem ser... É para ter uma leveza também, né? Porque a gente sabe que tem temas que são mais pesados, mais sensíveis, mas o humor está aí para trazer essa leveza. Você ri daquela situação, mas não de uma forma que vai denegrir ou alguma coisa do tipo, mas acho que para deixar mais leve o negócio, entendeu? A vida já é tão pesada. E se você não gosta, então. E se você não gosta, não consome. Que nem o Cristiano Ronaldo não gosta de Coca-Cola. Então ele não vai consumir Coca-Cola. Exatamente. Pronto. É isso. Esse é o grande problema, né? Que as pessoas vão muito pela cabeça das outras. Os influenciadores digitais, o próprio nome já diz tudo. Os influenciadores digitais, influenciadores, né? Influenciam de uma maneira extremamente absurda. Então as pessoas passam a acreditar, crer que aquilo é uma grande verdade. É óbvio que, por exemplo, a água é muito mais saudável do que a Coca-Cola. Todos sabemos isso. Mas é aquela coisa. Cada um toma aquilo que quer e faz da sua vida aquilo que acha melhor. Ninguém é obrigado a fazer isso porque o Cristiano Ronaldo colocou. Se aquilo é uma verdade para ele, nem sempre pode ser uma verdade para outra pessoa, né? É claro. Ele deu uma sugestão. Sugestão. Ele falou para... Sim. É uma informação que é correta também. Sim, sim. Mas a pessoa quer seguir a informação dele ou não, fica ao critério dela. Não precisa criticar, não precisa fazer mais nada. Pronto. Sim, sim, sim. Você, Márcio Matos, você ri das piadas de humor negro? Você gosta? Cara, se a gente falar que não ri, se eu falar que não vou rir, é mentira. Eu acho que todo mundo ri. Sim. E eu não vejo problemas. Onde eu vejo problema na piada? Quando a pessoa direciona a piada para alguém. Aí eu vejo um problema. O alvo, né? Você é aquela pessoa. Nós fizemos um show, inclusive, lá no teatro, que, cara, show sensacional chamado Coisa de Preto. Ah, sei. Sim. Então, o Gui Preto, o Adal Silvestre, que fez o que vocês estavam lá, o Hélio Della Penha, do Cacete Planeta, o Yuri Marçal, uma série de humoristas que fizeram lá. E foi engraçado que, no começo do show, o Gui Preto, que ela estava fazendo, ele comentou, meu, quando eu estiver lá, se você puder dar uma subidinha, assim, na questão do volume, para dar uma microfonia, eu não entendi, mas foi uma escada de piada, né? A microfonia, já tá. Pô, cara, microfonia, tinha que ser branco esse técnico aí em cima. Ele inverteu a parada. Eu ri pra caramba. Cara, foi um dos shows, assim, que eu ri do começo ao fim. E foi de uma maneira muito leve o show, né? Eles brincaram com a questão do racismo, que infelizmente existe no nosso país, mas de uma maneira extremamente leve, passando uma mensagem de que aquilo pode ser passado de uma forma leve. Não precisa você estar o tempo todo militando. Quando eu falo assim, não precisa militar, não sei que você não precise defender a causa. Ela precisa ser defendida. Sim, tem que ser defendida. Mas, por exemplo, eles ali vivenciavam aquela situação, como o Paulo Fabião, por exemplo, que falava piadas de cadeirante, e muitos cadeirantes caíam em cima. Não, porque ele não pode. Ele pode, ele vivencia aquilo, né? Então, eu acho que essa geração do cancelamento hoje, eu acho que as pessoas precisam, elas julgam demais. O Facebook, o Instagram virou um local onde você julga tudo aquilo. Então, é que nem um meme que nós já vimos, dois cachorros, né? Latindo, com a porta separando. Ah, quando abre o portão. Quando você abre, os dois param. É exatamente isso. As pessoas, elas são muito ferozes na rede social, atrás de um computador, atrás de um celular. Dificilmente ela vai... Quando chega pessoalmente, tete a tete. A própria geração do cancelamento. Eu cansei de ver, por exemplo, situações, até com o próprio Léo Lins, por exemplo, em shows que, em cidades que ele foi totalmente cancelado, e ele lá na praça pública, porque o prefeito foi lá e cancelou o show, e a praça aí encheu de gente, né? Aconteceu muito. É que nem o humor, o humor, né? Eu acho que o humor tem que ser... O humor tem que ser respeitado. Ele até pula na cadeira quando vem o telefone. Vamos lá. Agora é a pergunta que vem. Qual que eu vou atender agora? Alô? Oi, tudo bem? Alô? Eu só queria saber, onde está o Ali? Às vezes vai uma ligação que não é o tenso que vem. É, não, eu entendi. Eu entendi. Nada me tira da cabeça que isso aí é manipulado. Será? Seria uma pergunta para... Não, você não vai saber. Só porque eu ia perguntar como o cadeirante cai, mas tudo bem. O cadeirante cai. Eu vou pedir para o Fabião responder essa aqui, né? Porque se eu falar... Como tropeça, né? É, fazendo aqui um... Entre aspas, né? Que foi... Isso é uma piada do próprio Fabião. O Fabião que ele brinca, né? Ele fez o próprio show que nós fizemos lá na rádio. Eu não sei se aqui pode falar alguma coisa. Pode. Tem problema. Foi engraçado que ele falou, inclusive, para uma das moças. Falou assim, meu, alguém aqui queria namorar comigo. Uma das moças levantaram a mão. Ele falou, olha, a única coisa que eu te peço é assim, cara. Se você for sair comigo, dá para mim, porque você não tem noção, o sacrifício que é raspar o saco. Hoje ele está namorando, né? Lógico que isso é um cara de piada. A namorada dele é super gente boa, né? E já está há um tempo, já. Já está há um tempo. Está há um bom tempo. O Fabião é um cara super gente boa, né? E é isso que eu falo, né? É muito bacana. São as pessoas que são chamadas de deficientes, mas na verdade elas são eficientes. Eficientes. Elas fazem... Inteligentes para caramba. Fazem acontecer. Isso que é muito legal. Eu vendo muitos vídeos de stand-up assim, quando tem os shows com o cadeirante, eles são os que mais se divertem com as piadas. Cara, é sensacional. Pelo que a gente vê assim, tantos humoristas comentando, né? Eles são os que mais se divertem com as piadas. Eles, ao invés de ficarem se ofendendo, eles tiram aquela graça daquele fato, né? Isso que é o mais legal, né? Sim, sim. Eu acho que o mais bacana é isso, né? É, o humor é isso, né? Você... Exatamente. Tirar a graça da coisa e não tentar usar como argumento para querer... É, porque senão o humor fica chato, né? Por exemplo, se você pensar em referência do humor, você vai lembrar quem não conheceu os trapalhões. Cara, os trapalhões hoje seriam extremamente cancelados, assim. Não ficaria no ar, hipótese nenhuma. Muito. Os mamonas assassinas seriam extremamente cancelados, né? Eu acho que tudo é a base do equilíbrio. O que a gente precisa é o equilíbrio. A hora que tiver o equilíbrio... Tenho dois vídeos aqui no canal. Passa a hora que eu falo dos mamonas, né? Um eu soltei quando completou os 25 anos sem mamonas. Sim, sim. E no vídeo a gente fala um pouquinho disso, como seriam os mamonas nos dias de hoje, né? Sim, sim. A galera dando opinião, quem conhecia eles dando opinião. Então, eu acho que talvez seriam mais criticados do que na época. E fazendo um parênteses, assim, na questão dos mamonas, musicalmente falando, Inclusive, vou dar um abraço pro Rick Bonadio. O Rick é um cara super gente boa, tal, nosso amigo. Eu acho, assim, de uma genialidade enorme o disco dos mamonas. De você analisar do começo ao fim certas questões ali musicais. Usarem o modo mixolídio, por exemplo, no Jumento Celestino, que é um modo bem nordestino. A sonoridade ficou bem interessante. Na Boys Don't Cry, eles usam uma parte que eles simulam as músicas do Rush, né? Então, tipo... As viradas musicais, né? Sim, é de uma genialidade intensa, fora a questão do carisma, né? Eu lembro, na época dos mamonas, foi uma febre, uma coisa gigante. E as crianças foram as partes, assim, mais... E é onde eles nem queriam atingir, né? Sim, sim. E acabou atingindo as crianças. Atingindo as crianças, né? E o vídeo, inclusive, fala sobre isso no teu vídeo, né? O seu, o Brando, a dona Célia, né? Sim. Que são os pais do Dinho que falam, né? No vídeo, inclusive, sobre isso. É. Era aquela coisa da inocência, né? Mas chega a ser... Até na atualidade, muitas músicas dele ainda batem, né? Bate, sim, sim. Se você for olhar assim... É uma banda completa, né? Porque, assim, tocavam bem pra caramba. Sim, sim. As viradas musicais. O Dinho, vocalista excepcional também. Sim, sim. Com vários tipos de vozes na música, não só na imitação, mas na música também. Sim, sim. Eles eram engraçados por si só. Exato. Tanto que depois vieram outros no estilo, mas não teve sucesso. O sucesso de uma música só, e não foi que nem mamonas. Quando as pessoas falam assim, existem artistas que são insubstituíveis, eu acredito, cara, nisso. Muitas pessoas, às vezes, falam, não, ninguém é insubstituível. Eu penso... É que tem uns que estão acima do... É, por exemplo, se você pega o Michael Jackson, quem, cara, chega próximo do Michael Jackson? Hoje, por exemplo, eu vejo o Bruno Mars. Chega próximo, né? Mas ainda... É, mamonas, é difícil. Até porque o humor deles era uma coisa assim que foi criada, né? De uma maneira assim, produzida. E eu creio muito nisso. Natural, né? Natural. Foi uma coisa assim que aconteceu, que chegou ali na questão do talento deles. E tinha que acontecer, tanto que foi muito breve, né? Foi uma coisa muito breve. Você vê, eles tinham a banda Utopia, lá eles faziam umas piadinhas, e viram que o negócio, o pessoal gostava. E aí, onde eles viraram, era a chave. Peraí, é isso que a gente tem que fazer. Exatamente. Entendeu? E aconteceu. Tá na sua cola, Espírito Fone. O Etezinho de Bilu tá querendo tocar, né? Não eram três? Ah, que lá foi trote. Ah, trote. Entendi. Tenso Fone pergunta, sendo professor de música, existe a possibilidade de uma pessoa totalmente sem talento conseguir algo na carreira artística musical? Aê, a gente tava falando agora há pouco aqui de quem tava querendo cantar aqui o Sombra aqui, ó. Acho que dá pra responder, né? Mas eu não vou cantar funk. Obrigado, não precisa nem responder. Eu não precise nem responder. Obrigado, Sombra. O Sombra salvou minha pele. Você vê? Eu acho assim, nessa questão, eu vou responder isso, né? Essa foi tranquila, né? Foi tranquila. É assim, existe uma forma de, no caso da parte como professor de técnica vocal, existe a possibilidade de você se tornar um cantor, mas dificilmente um grande cantor. Por mais que as técnicas vocais estejam extremamente avançadas, tem professores aqui, inclusive professores meus, que vão ser radicalmente contra o que eu vou falar. Mas talento é uma coisa que necessita. Nasce. Nasce. E o que eu vejo como talento? Senso de afinação, divisão rítmica e força de vontade. Se você for afinado, se você conseguir trabalhar numa métrica e se você tiver força de vontade, esse é o primeiro passo para você ter um pouco de talento. Aí, cada um, lógico, tem gente que tem um talento demasiado. Às vezes, uns mais do que os outros. Mas o necessário é justamente isso. É que eu estava brincando agora há pouco, quando eu cheguei aqui no Estúdio Sala 51, brincando, conversando com o Jerônimo, e eu falei para ele, por exemplo, eu gosto muito das fotografias dele, né? E eu brincando, eu comentei, você pode dar a melhor câmera na mão de uma pessoa que não sabe utilizar direito e um celular simples na mão de uma pessoa que tenha visão fotográfica, que ela vai, com certeza, sobressair. É que nem a parte musical, ela é muito próxima disso. Até porque tudo é um trabalho artístico. Já chegou a pegar um aluno e falar não, não vai dar. Não, a gente... Cancela a matrícula. Pode fazer isso. Eu vou devolver a matrícula. Não. Assim, a gente não pode acabar com o sonho, mas eu sou uma pessoa, assim, muito direta com os meus alunos, no sentido... Muitas pessoas me perguntam, falam, nossa, mas você falaria para uma pessoa que ela... Eu não falo que a pessoa... Você não tem talento. Eu falo para a pessoa, olha, você tem algumas dificuldades para que você possa sanar, né? E essas dificuldades podem dificultar um pouco a sua questão do aprendizado, principalmente na área musical. Então, às vezes, a pessoa tem uma facilidade para o instrumento musical, mas o sonho dela é cantar. Aí você vê que a questão vocal dela não é o ideal, mas, de repente, ela consegue tocar violão, consegue tocar outro instrumento. Então, a gente procura direcionar. Ela pode ter uma melhora técnica, mas não chegar a um ponto de uma pessoa que tem um talento nato. Eu, por exemplo, eu trabalho hoje com alunos um pouco mais de níveis, um pouco mais avançados lá na escola. E são alunos, assim que não, já em processo de formação. Eu sempre brinco, né? Para chegar ali, o cara rala. Ele precisa realmente de uma dedicação, de um tempo de estudo, para que ele possa atingir aquele objetivo que ele está buscando. Mas tem muita gente que o objetivo dela é justamente cantar num churrasco, cantar, montar uma dupla sertaneja com o cunhado e fazer uma brincadeira também em casa. Então, depende muito de cada um. Então, quando a gente fala assim, profissionalizar, tem diversos alunos nossos aí em diversos reality shows, The Voice, o Dex Factory, o Ídolos. Vários alunos foram. Graças a Deus, tiveram bastante, tiveram sucesso por questão de uma técnica mais avançada. Então, são alunos que, com certeza, já chegaram lá com a possibilidade, com o talento. É um diamante que vai sendo lavado. Tem uns que estão tocando triângulo, né? Cara, tocar triângulo, por exemplo, já é... Se a pessoa quer tocar triângulo e conseguir tocar triângulo, já é uma vitória. Ela já pode entrar num grupo de forró. Agora, se eu falar uns nomes de artistas aqui, você me diz se esse cara canta bem ou não? Posso falar assim. Então, vamos lá. Marrone, do Bruno e Marrone. O Marrone não tem uma voz feia, cara. É que ele é uma segunda voz. Ele não tem voz. Ele sabe cantar. Não, ele canta. Ele canta. É assim. A voz do Bruno predomina muito, né? Sim, nossa. Mas o Marrone, por exemplo, eu já vi algumas vezes ele cantando. Ele não é um cara ruim aqui. A voz dele tem um timbre meio rouco. Ele perde a voz muito fácil. Então, é assim. O próprio Bruno também, com o tempo, vai ter, se ele não tiver aí um preparo vocal mais detalhado, também vai ter problemas. Assim como a voz do Zezé de Camargo, né? Porque a voz é um processo que não acontece de um dia para o outro. É uma constante do abuso vocal. Você vai utilizando a tua voz de maneira inconsequente, forçando, até porque você tem o talento, você alcança. Mas, por exemplo, um fato que utilizam muito, principalmente no meio do sertanejo, como podemos ver, isso não é uma coisa que é segredo para ninguém, é o uso, por exemplo, da bebida alcoólica. Ao usar a bebida alcoólica, o conhaque, o uísque, uma série, você meio que anestesia. As cordas. As cordas vocais, aquela coisa toda, e você termina cometendo um abuso vocal, às vezes, sem perceber. E isso é uma coisa que pode gerar, né? Indesejáveis síndromes lá na frente. Então, tem N cantores aí que precisam estar espertos com a questão da voz. E eu sou o Tim Marrone, viu? Eu gosto. Tem o valor deles, é muito bacana o trabalho deles. O Júnior da dupla, Sandy e Júnior. O Júnior é muito bom, cara. O Júnior é muito bom. Ele canta? Canta. Eu nunca vi. Nunca vi. Olha, eu acho uma injustiça gigante que fazem com o Júnior, porque, assim, a Sandy, ela tem uma voz lindíssima, né? Ela tem uma voz lindíssima. E o Júnior, ele tem uma voz que, também muito bonita, só que a região vocal dele, uma que o Júnior começou a cantar muito jovem. E há uma diferença, assim, na questão da prega vocal masculina e feminina. A prega vocal da mulher, ela não cresce tanto, ela não modifica tanto. Tanto que você pode perceber que a menina, ela só vai amadurecendo a parte vocal. Mas o homem, ele passa por um período de transição vocal muito injusto, né? Ele alcança notas agudíssimas, criança, porque ele tem uma prega vocal até mais parecida entre o menino e a menina. E depois, com o tempo, ele termina ficando com a voz mais grave, encorpando aquela coisa toda. E o Júnior, por ter começado muito criança, essa fase transitória acompanhou ele praticamente durante toda a carreira. E a Sandy se destacava com aquela questão da primeira voz. Mas o Júnior, além de cantar muito bem, ele é um excelente produtor musical, ele é um excelente músico, um excelente baterista. Ele gravou com o Thiago York, gravou com uma série de pessoas. E ele é um cara que tem uma musicalidade na veia. Tá aí. E eu acho que ele é um cara, assim, que infelizmente não tem o valor que realmente ele merecia. Mas ele não se importa muito em cantar também, né? Sim, ele faz uma segunda... Ele gosta mais do instrumento. Sim, mas ele canta muito bem. Ele faz uma segunda voz para a Sandy de sustentação. Se você ouvir os shows, assistir essa nova série dos últimos shows deles, você vai ver que a voz dele é extremamente importante na questão da harmonização dos dois, né? Agora... Tanto que a Sandy, quando se separaram, a Sandy não teve o mesmo sucesso. É, não. Né? Mesmo que eles, entre aspas, acabaram, né? Sim, sim. Só algumas aparições. O Fiuk. O Fiuk, cara, poxa. O Fiuk. O Fiuk é um cara super gente boa. O Fiuk esteve lá na Rádio Café, já ensaiou lá. É, o cara é gente boa. É, a gente finita. Para de escorregar, mano. É legal. O Fiuk é um cara super gente boa. O Fiuk é um cara, assim, que também tem muito talento. Ele tem aí uma herança genética muito grande, muito boa do pai dele, né? Principalmente, né? O pai dele é um dos maiores nomes da nossa música popular brasileira. O Fiuk, ele tem o valor dele. É, para ele virar um bom cantor, você precisa cantar agora, né? É, não, mas ele... Ele canta. Dentro da proposta que ele tem, ele faz, né? É difícil a gente falar em questão de cantores, porque é que nem se nós fomos dimensionar, por exemplo, essa mesa, ela é grande perante, sei lá, cara, uma mesinha de estudo de criança, e ela é pequena perante uma mesa de sinuca, né? É difícil que você não tenha um referencial. Se você for falar de Fred Mercury, de Montserrat de Cabalé, se você for falar de Luciano Pavarotti... Aí é outro nível. É, então, Michael Jackson, né? São outros cantores. Amy Winehouse, né? Aí eu chego aqui no Brasil, Elise Regina, Ed Mota... Luciano. Né? Luciano também não é ruim, né? Não é ruim! Luciano do Zezé, você está falando? Está sendo legal. É o que eu falo, é que um padrão referencial não dá para comparar. Tem um vídeo que o pessoal brinca, comparando, por exemplo, o próprio Zezé de Camargo cantando, How Can I Go On, né? Nossa! Como a Mariah Carey cantando. Cara, não dá para comparar, porque são vozes totalmente distintas. São estilos totalmente diferentes. Eu falei, não estou aqui querendo defender o Zezé, mas, por exemplo, manda, por gentileza, a Mariah Carey cantar, no dia em que eu saí de casa. Aí eu vou falar, vai! Se é uma disputa leal, entendeu? É verdade. Mas, óbvio, tecnicamente, é que isso é uma coisa cultural. Infelizmente, o brasileiro tem muita musicalidade. O brasileiro é um povo extremamente musical, porque você pode perceber, seja jazz, seja samba, seja rumba, qualquer estilo musical, o brasileiro desenrola. Fora, tem os específicos, mas fora daqui, tem artistas que têm um estudo muito mais direcionado. Eu vejo um exemplo aqui engraçado. Eu tive num show com a minha filha muito tempo atrás, do One Direction, uma banda inglesa, se eu não me engano, e esses caras subiram, por exemplo, no palco para fazer o show e eu fui lá para levar ela. Simplesmente, simples assim. E eu me impressionei com a qualidade técnica de abertura de voz, por exemplo, deles, e você notava, teve uma banda brasileira que abriu o show, não vou comentar aqui porque é chato, mas você vê a diferença de uma banda para outra, não só com a questão do som, eu sei que o som muda, mas a questão, harmonia vocal, questão de estudo. Lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido, o pessoal já trabalha como, você tem uma aptidão para isso, você pode investir porque você vai ter um futuro. E aqui, infelizmente, no Brasil, tanto no esporte, quanto na cultura, infelizmente, a gente vive batendo, dando morro em ponta de faca. Esse acho que é um grande problema cultural. Por isso não dá para comparar esses cantores com outros. fazendo uma comparação básica, uma pergunta mais final. Se você acha que, por exemplo, alguns desses que a gente citou, você acha que eles passariam no The Voice, passariam no Ídolos, eles iam passar? Você viraria a cadeira para eles? É isso? Eu acho assim, olha, dos que nós citamos, fala então, quem que eu... Vamos botar só, o Luciano, o Marrone que seja, esses caras que falam que... Ou outro cara, o D do NX Zero. O D, por exemplo, é um cara meu, também ele canta no estilo dele. Sabe o que acontece? São estilos musicais. Por exemplo, o próprio The Voice, esses programas de reality shows, eles têm os artistas definidos. Quando eu falo definidos, não que seja carta marcada, eu falo assim, mas com estilos definidos. Você pode perceber que são artistas que têm vozes poçantes, principalmente na região, a maioria deles tenor. Quando você não está numa região tenor, você está numa região de barítono, de baixo ali, mas uma voz totalmente encorpada e diferente. Mudou-se muito esse padrão, por exemplo, no The Voice+, onde nós tivemos a oportunidade de ver pessoas aí acima de se sentar. O pessoal de risco. É, onde... O pessoal de risco. Onde o pessoal pôde desempenhar. E você via, por exemplo, vozes muito menos agressivas e muito mais sentimentais. Então, a música, na verdade, ela é o que eu falo, ela é sentimento. A música, ela precisa embalar o coração das pessoas. Esses programas, eles são disputa. Então, realmente, precisa, às vezes, de uma voz um pouco mais possante para que você possa se sobressair. Até porque tem uma batalha e tudo mais, né? Então, dificilmente eu viraria se eu tivesse como técnico, porque são vozes muito comuns. E elas não fazem parte, vamos dizer assim, do perfil do que o programa procura. Entendeu? Tá certo. É isso aí. Análise de vozes brasileiras aqui por Márcio Matos. Opa! Da hora. Meia boca. Dá as suas redes sociais da escola, do teatro, os seus recados para a galera te procurar e ver todo o trabalho. Primeiramente, eu quero agradecer muito pelo convite. Eu que agradeço. Estar aqui com você, é um prazer enorme, né? Poder compartilhar esse momento tão bacana, né? Desejo aí muitos e muitos anos de sucesso para o teu podcast, para o teu canal. Você é um cara batalhador, um cara que merece. E eu tenho certeza absoluta que vai ser muito vitorioso, assim como já é. É cada dia mais vitorioso. E as minhas redes sociais, a minha rede social, quem quiser conhecer o meu trabalho como preparador vocal, professor Márcio Matos, prof. Márcio Matos, P-R-O-F, né? Márcio Matos. As redes sociais de lá, da minha escola, que é a Rádio Café Music, né? Arroba Rádio Café Music no Facebook, no Instagram, em todos os lugares, no YouTube, né? E as redes do teatro, né? Teatro Sir Isaac Newton. Então, pode procurar aí também nas redes sociais. E vai ser um prazer para quem quiser ir lá, inclusive conhecer tanto a escola quanto o teatro. Vai ser um prazer enorme receber vocês. E que a gente possa retomar a nossa vida ao normal o mais rápido possível para que esses eventos aconteçam. O mais breve possível. É isso aí. Procure o máximo para você chegar a uma voz do Tenor, do The Voice Mais, ou, né, do Michael Jackson, quem sabe, né? Ou as vozes tops. É um prazer o que puder fazer para ajudar. Exatamente. É uma coisa que traz muita alegria, né? Agradeço a sua presença, Márcio, do Toco de Pandemia. Muito obrigado. Foi muito da hora a conversa, passou uma ideia legal, né? E é isso aí. Bom demais. E a gente vai se comunicando, certo? Vai se comunicando. Obrigado mais uma vez. Obrigado, galera, todo mundo que está assistindo aí. Um grande abraço para todos vocês aí. Obrigado à galera da Tec, obrigado ao Sombra, ao Jerônimo, a toda a galera do estúdio Sala 51. Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite. Boa, boa, boa. E você que está assistindo a gente aí, valeu mesmo por acompanhar até o final. Lembrando, compartilha esse vídeo, manda para a galera assistir. Inscreva-se aqui no canal Passa Hora, deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho para você receber as notificações. Lembrando que tem, ó, a caneca do Passa Hora que você pode pedir a sua. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Você entra no WhatsApp e fala assim, eu quero uma caneca. Beleza, aí você vai ter a sua caneca, certo? Bom, próximo Passa Ideia, você inscrito e com o sininho ativado, você vai receber a notificação, você vai ver quem vai vir aí, então por isso é importante você estar com o sininho ativado. Eu sou Júnior Soares, este é o canal Passa Hora, podcast Passa Ideia, até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri